Opa! 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 Matinado no chão, mano. Ia pegar no meio, então. Ia pegar no meio. Ia pegar no meio. É, querendo ver? Não, 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 não. Agora que eu queria, então... É, querendo ver se lá de pouco. Ai, querendo o papo ou bravo? Eu acreditava pra fora, senhor. Eu acreditava pra fora, senhor. Mas eu acreditava pra fora... Eu acreditava pra fora do bolo. Vando o bolo, senhor. Fica a fita, se fornece, certo? E aí, a gente vai jogar. É, eu sou de força, mano. Essa fita, gente. Fica a fita. Fica a fita, mano. Fica a fita. É, você está correndo? Fica a fita, mano. Fica a fita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.